Vamos lá, Leila, tudo bem? Tudo bem. Apesar de tudo, né? Estamos com saúde até agora. Tá certo. E como é que você tem lidado com esse período de pandemia, querida? Tem conseguido se resguardar? Tem conseguido se cuidar e cuidar dos seus? Sim, a gente acaba não parando, né? Não parando tanto, porque eu gostaria primeiro, na verdade, de me apresentar, Paulo. Sim, sim, eu ia pedir justamente isso para você. E aí a gente introduz aí a conversa. Exatamente. Fala de você, fala um pouco da sua trajetória, de onde você é. Sim, enfim, eu sou Leila Borari, sou aqui do território Alteira do Chão, da aldeia Alteira do Chão, no estado do Pará. Município de Santarém, fica localizado no oeste do Pará. E eu faço parte da Associação Indígena... Associação de Mulheres Indígenas Surarais do Tapajós. Nós iniciamos com o coletivo de mulheres em 2016, e esse ano nós nos tornamos associação. Então, às vezes eu esqueço de mudar de coletivo para associação, né? Na nomenclatura. Mas a gente vem com esse trabalho, né? É novo ainda, mas a gente sentiu a necessidade de institucionalizar a nossa organização, né? De ter esse caráter jurídico. A gente tem mais autonomia, inclusive, de trabalho aqui no local. E o nosso trabalho com as mulheres iniciou com o combate à violência contra a mulher indígena, né? Que é o racismo, trabalhando com o acolhimento, a cura e o empoderamento dessas mulheres, sendo político, financeiro, através das nossas oficinas, e também da autoestima da mulher, né? E a gente acabou enfrentando, tendo outras frentes, né? De batalha, porque a luta aqui não para. Então, a gente acabou não só trabalhando com as mulheres, né? Mas trabalhando no sentido aqui dos nossos territórios também. E dentro da nossa organização, a gente tem o musical, né? Que é o primeiro grupo de mulheres que só composto por mulheres indígenas. Primeiro grupo de carimbó do Brasil. Então, a gente também revolucionou nessa área, né? Então, nosso grupo... Eu até convido que amanhã a gente vai estar com uma live. Estreando nosso EP nas plataformas, né? Musicais, Spotify. Que coisa boa! E aí a gente vai estar com o número resolvido. É só três suraras, três componentes do grupo, porque elas já moram juntas aqui. E aí elas vão fazer e a gente vai divulgar a nossa música, porque a música, né? A arte, a gente também usa como uma ferramenta de luta, né? A gente leva a nossa voz, além dos nossos territórios, através das letras das nossas músicas. A gente fala da nossa luta, fala do direito das mulheres. E acaba ocupando espaços que a gente não ocuparia antes. Então, a gente vai no show e manda o nosso recado. O musical surgiu com uma demanda espontânea dentro do grupo, porque todo mundo já era envolvido com cultura, né? Já respira cultura aqui na nossa região. E fizemos... Então, surgiu esse grupo musical. Chama também Suraras do Tapajós. O mesmo nome da nossa associação. E aí é esse que é o nosso trabalho aqui na região. Então, eu agradeço o convite, né? O convite da Reconexão Periferia, porque é dificilmente, né? O indígena, ele tá ocupando esse espaço. Então, quando a gente tem um convite desse, a gente sempre faz de tudo pra participar, né? Pra gente levar a nossa voz, o maior número de pessoas possível. Então, é isso. Uma breve apresentação aqui. Não, muito legal. Muito legal. O que é Suraras? Suraras? Explica pra gente. Surara significa guerreiro ou guerreira em Angatu. E o nosso nome é... Não existe Suraras em Angatu, nesse plural. É Suraraitá. Só que a gente sempre andava em grupo. E as pessoas que nos conheciam, né? Aqui, que a gente tem essa linha de ativismo ambiental. E sempre tava nas frentes de luta. E aí, eles chamavam a gente... Lá vem as Suraras. Porque a gente sempre fala que no movimento indígena... O Surara, no final das falas, né? Como uma fala de força, né? E aí, a gente adotou esse nome que já deram pra gente de Suraras, né? E que significa guerreiro ou guerreira. E aí, da nossa região, que é aqui do Rio Tapajós. Ah, certo. E é uma palavra da língua... Em Angatu, que é a língua geral aqui de foco. Tá, que é a língua geral do povo... É, são de vários povos. Porque aí a gente entra numa conversa, né? Quando chegaram aqui, os colonizadores. A gente foi proibido falar a língua. E vários povos que não perderam essa língua original. A gente fala o Angatu, que é uma língua geral aqui. E alguns estudiosos das línguas dizem que na nossa região aqui de Santarém, era uma língua comum de todos os povos. Cada povo tinha a sua língua, mas quando chegava, por exemplo, aqui em Santarém, que era um local de comércio e troca de várias aldeias, de vários povos da região, eles, pra se comunicar, falavam com o Angatu. Então, era uma língua que entendiam. Vários povos entendiam. E tá muito interessante. Legal. Muito bom, Leila. Muito bom. E agora, assim, você falou que tá desde 2016 isso aí. Era um coletivo, depois passou a se tornar, agora se tornou uma associação. E como é que é visto isso de ser uma mulher indígena organizada? Como é que é isso dentro do movimento indígena? Existem outros coletivos, associações, outras iniciativas de mulheres ligadas dentro do movimento indígena? Existe esse recorte? É comum isso? Ou vocês são a primeira e ainda tem que fazer essa discussão inteiramente? Existe na nossa região, sim. Existem outros grupos. E a gente viu também que a nossa organização incentivou outros grupos. E a gente trabalha isso também. Com incentivo de outros grupos, de mulheres a se reunirem, né? A lutarem pelos seus direitos e a fortalecer a luta pelo território, né? Em defesa do território. A gente tá nesse momento agora que realmente as mulheres estão cada vez mais assumindo o seu papel, os seus espaços de liderança. E ano passado teve a primeira marcha, né? As mulheres indígenas no Brasil, que foi junto com a Marcha das Margaridas, né? Em Brasília. A gente já viu acontecer vários agora. Primeiro encontro de mulheres indígenas em territórios e aldeias. A gente viu que tá acontecendo muito isso. A mulher, ela sempre teve um papel muito importante, né? Dentro da aldeia. E aí a gente viu... A gente tem discutido muito isso na questão... Depois da chegada da igreja, muitas coisas foram mudando dentro da formação política, religiosa dentro das aldeias, né? Mas agora a gente tá vindo com mais força pela essa necessidade da gente... A gente sempre fala isso da gente se unir com nossos líderes, né? Com os caciques, agora a gente se unir com os nossos companheiros, né? E ir para a luta. E o coletivo a gente viu, né? O nosso coletivo, nossa associação, nós vimos a necessidade da mulher, ela está fortalecida, né? A mulher que vive, por exemplo, uma violência, é difícil a gente chamar ela para vir para a luta porque ela está fragilizada, né? Então, por isso que a gente busca o trabalho do acolhimento, fortalecimento, do empoderamento financeiro dessa mulher para poder a gente fortalecer a defesa do território também com as mulheres, né? A formação política dessas mulheres, que é interessante para poder a gente trazer para elas. A gente incentiva, por exemplo, o acesso à universidade porque é comum a gente ver quando o indígena vem da aldeia, geralmente vem mais os homens para estudar, né? E aí a gente incentiva que as mulheres também venham, né? Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Como é que, depois das cotas, porque o Brasil passou a ter uma política de cotas na universidade, né? E essas cotas, elas são sociais, elas são raciais e em muitos lugares elas são étnicas, elas são indígenas também. Bem, como que isso impactou para você do ponto de vista indígena? Como que as cotas foram impactadas para o movimento indígena? Isso favoreceu a luta? Isso trouxe mais gente para a militância do movimento indígena ou não? Bom, as cotas foram muito importantes, elas são muito importantes, né? Para o movimento indígena, porque a gente sempre fala, a gente precisa da formação, da informação, do estudo, né? Do branco também, porque quando a gente senta numa mesa de discussão, a gente precisa entender das leis também, né? Das leis dos brancos, da forma que o não indígena atua para poder, a gente conseguir esse diálogo. E aí, cada vez que nós vimos esse acesso, eu estudei, fiz a minha formação, sou turismóloga, mas não foi pelas cotas, né? Na minha época ainda não tinha, mas, por exemplo, meus irmãos, né? Tenho dois irmãos que estão estudando pelas, pela essa cota, né? E aqui na região de Santarém, onde eu moro, a universidade, que é a UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, é onde tem o maior número de indígenas estudando, né? Cursando aqui nessa universidade, o maior número do Brasil. Que legal! E a gente, e é sempre uma luta, né? A gente vê os indígenas sempre na luta, porque todo ano que entra uma nova turma de indígenas na universidade, para eles se manterem lá, sempre é uma briga muito grande. Eles têm que culpar a universidade, têm que paralisar as aulas, têm que... Então, não é fácil, quando a gente escuta as pessoas criticando as cotas e falando dos benefícios que nós, povos indígenas, temos que... Não sei quais esses benefícios também que eu queria saber. E a gente... O que nós conseguimos, que muitas pessoas lutaram para conseguir esse direito do nosso acesso à universidade, e ainda todo ano a gente tem que batalhar por isso, né? Então, nós vemos que o indígena com curso superior, o indígena com mestrado, com doutorado, né? Estudando, sabendo outros idiomas, ele se torna um empecilho para esse governo fascista. Então, é onde o governo vai atacar na educação. Vamos tirar as cotas, vamos tirar o auxílio, moradia desse indígena, porque o indígena, ele precisa, quando ele vem da aldeia para estudar na cidade, ele precisa ter esse apoio, né? Porque não tem como ficar voltando para a aldeia. E aí, o governo vai atacar justamente isso, né? Tirar esse direito do indígena, porque não quer justamente que ele esteja apto, eles têm uma formação para uma luta diferenciada, né? Que já não é mais do arco e flecha, que a gente fala, é uma luta através da caneta, o papel dos nossos direitos, bem estudados e bem esclarecidos, né? Que legal! Vamos lá para a pandemia, né, Paulo? Vamos lá! Eu acho que tudo que você disser hoje aqui vai ser fundamental, porque a gente nunca tinha feito o debate indígena ainda. Então, hoje você vai carregar o parque de ser indígena, é que no movimento negro tem isso também, às vezes vão ter que falar por todo mundo, mas a gente, enfim, para quem não sabe, a Leila já é uma parceira bastante antiga do projeto Reconexão, já teve, a gente já se encontrou pessoalmente em alguns seminários que aconteceram em São Paulo, ela já é um, enfim, já escreveu na revista, ela faz algumas demandas que a gente tem que atender, e sempre que ela fizer algum pedido, a gente vai levar muito a sério. Então, falando um pouco da pandemia, mas depois eu vou voltar nesses assuntos mais gerais, tá bom, Leila? Sim! Se der tempo! É legal, a gente conversa, só que agradeço mais uma vez o espaço, né? Como a gente está enfrentando essa questão da pandemia aqui na região? Ah, é, aproveito antes para falar que eu estou aprendendo ainda a usar, fazer a live, então, às vezes eu vejo um comentário e não consigo ainda, né, ler, responder no momento, só para falar para a pessoa que está seguindo. Não, mas eu também estou aprendendo. Fica tranquilo, né? Então, Paulo, eu convido no primeiro momento para a gente falar sobre a pandemia, é para a gente fazer um resgate, uma reflexão, né, no como é que está sendo para todo mundo esse impacto da pandemia, sabe? Esse medo que todo mundo está sentindo, né, esse sentimento de vulnerabilidade, de perda da sua casa, de perda da sua rotina, desse, principalmente desse isolamento, né, que a gente, que todos estão vivendo, estão sentindo. Então, eu trago essa reflexão para mostrar que os povos indígenas, eles sentem isso, eles têm esse sentimento há 520 anos, desde a chegada, sabe, da invasão, dos primeiros visitantes, dos primeiros invasores, dos primeiros colonizadores aqui da região, os indígenas, eles têm esse sentimento. Tiveram que sair, se isolar, perder seu território, né, perder todo o espaço que eles tinham para os invasores. E o que é mais, o que a gente consegue também fazer essa reflexão, são as doenças. Porque a doença trazida naquela época, né, pelo não indígena, pelo branco, foi altamente devastadora. Ela acabou com muitos povos. Então, eles chegavam, faziam o primeiro contato, os indígenas, né, ficavam doentes, então, eles não tinham esse... Nunca tiveram contato com essa doença, né, com as doenças que eram trazidas aqui, nem a gente está vivendo agora, a gente nunca teve contato. E, de repente, todo mundo é vulnerável, toda aldeia é vulnerável, o nível de contaminação, assim como foi na época, sarampo, aqui é um terdochão, na nossa região, o povo borari. A gente também teve um... Que eu acredito, que foi na região inteira, né, que foi uma grande mortalidade por rubéola na época, né, tiveram que fazer outros cemitérios para enterrar. Há muito tempo a gente perdeu aqui muitos guerreiros, muitos dos nossos ancestrais, né, morreram de várias doenças, né, trazidas. Por esses não indígenas. Então, é isso que a gente está trazendo nesse primeiro momento, é que tudo que estão vivendo agora, medo, isolamento, perda, perda das suas casas, né, de trabalho, de convívio social, os povos indígenas já viveram e vivem hoje, né, que vivem hoje. Porque os mais isolados, a gente tem relato de que quando, por exemplo, entra garimpeiro, né, invasores de terra, os povos indígenas mais isolados, eles também têm baixa imunidade. Então, de gripe, até hoje as crianças morrem, né. Então, o que que eles fazem? Contaminam roupas e jogam para eles, para eles pegarem, porque eles fazem troca, né. E aí a doença também entra na aldeia, mata as pessoas. Então, antes da questão do Covid, ainda tem esse tipo de crime, né, com os povos isolados. Então, a gente já inicia, né, falando do Covid, dessa questão, né, da chegada das doenças aqui no nosso território, né, no Brasil, enfim, no território indígena em geral. E a gente também começa a falar como nós estamos vivendo, hoje esse governo nunca tratou os povos indígenas, né, como merecer. Ele não tem, não tem nenhuma política para povos indígenas. E também, quando fala, quando eles falam em pessoas, né, que são mais vulneráveis à doença e grupo de risco, nunca foi falado em povos indígenas como um grupo de risco. Então, ele tenta o tempo todo invisibilizar a presença indígena nesse país. Porque a gente, e principalmente, por exemplo, eu vou falar aqui do ministro do meio ambiente, né, quando ele fala em uma reunião que quer aproveitar uma pandemia para deixar a boiada passar, a boiada passar, é desmatamento, é invasão de terra, é grilagem de terra, é garimpo nas áreas indígenas, é doença entrando para exterminar os indígenas. E o que que a gente vê? Que é um genocídio institucionalizado, né, Então, o indígena na morte de doença e também nessa violência, que é a extrema violência contra os povos. Então, a gente, né, está vendo cada vez mais a doença alastrando, né, os povos indígenas sendo afetados. hoje, por exemplo, com os dados trazidos da PIB, né, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, tem cerca de 130 povos que já estão com contaminação, né, cerca de 281 indígenas que já faleceram e quando a gente fala isso do grupo de risco dentro dos povos indígenas que são os idosos, é uma grande perda para a gente porque a gente trata os povos indígenas, os idosos, por exemplo, como nossa biblioteca viva, né. Então, eles que são os guardiões da cultura ancestral, né, da tradição ancestral, eles que passam isso e a gente fala assim que ele não passa só o tempo todo, só quando ele chega numa idade mais avançada, só que tem conhecimentos que existe o momento certo que ele vai passar, ele sente que está aquele momento, então isso, está sendo cortado, levado da gente porque é uma doença que chegou, né, e está levando nossos idosos e a gente fala que é um genocídio também cultural, a doença se alastrando. Entendi. Por exemplo, ninguém está livre mais, né, dessa doença, a doença chegou nos povos mais isolados, que, por exemplo, no Parque Indígena de Tumucumac, que é da fronteira do Brasil com Suriname, fica a 500 quilômetros em linha reta de Macapá e são 3 horas de avião, o acesso é somente via aérea e a doença chegou e lá são 63 aldeias, mais de 3 mil indígenas e a única ação que foi feita foi o avião que foi com 4 profissionais de saúde para a área e aí o que que eles estão reivindicando? Que não tem, eles não têm máscaras, eles não têm nenhum tipo de produto, né, que nem álcool em gel, nem de higiene pessoal, né, para falar e para eles usarem para amenizar e o que é mais agravante, né, para a gente, porque os povos indígenas eles vivem do compartilhamento, né, então a gente compartilha muita coisa e uma das coisas que a gente fala é a rede, uma rede que fica atada dentro de uma casa, várias pessoas vão deitar nessa rede ao longo do dia, né, e compartilha objetos e a gente, essa doença ela é altamente contagiosa, né, não é somente pela saliva, em objetos, ela fica, pelo menos o que a gente tem lido sobre isso, né, ela fica em objetos, então tem um, tem uma contaminação muito grande, né, e aí chegou nesses povos, né, que são mais distantes, são sete povos, 63 aldeias, mais de 3 mil indígenas que são isolados, o acesso é lá e eles não tem como manter as pessoas, né, os indígenas lá internados, por exemplo, né, não tem nenhum tipo de cuidado, né, então, apesar da gente ter nossos remédios, remédios, né, trazidos da natureza, tal, mas a gente sabe que ainda não sabe, não tem cura, né, então a melhor cura é a prevenção, no momento, e aí a gente também tem um sistema de saúde indígena que é a CESAI, né, uma secretária especial de saúde indígena, e estamos com uma grande dificuldade no atendimento porque eles negam atendimento, aqui, por exemplo, na nossa região, aqui na, de Alter do Chão, eles não estavam contabilizando os casos que a gente vive na área urbanizada, e aí teve que, né, ter um processo, o Ministério Público até a gente conseguir esse atendimento e contar, né, com esses casos, então, o órgão de saúde que era para auxiliar, né, nesse momento os pobres indígenas, eles negam atendimento, então a gente vê que é uma grande, é, justamente, que a gente sempre fala, é institucionalizar o genocídio indígena, os órgãos, realmente, que eram para atuar, não estão atuando, e quando, Paulo, a gente fala que o, vê uma fala do presidente, quando fala, ah, foi, agora está mais de 40 mil mortes, né, sim, quando ele não, não tem nenhuma atitude, né, de, de, de tratar com todo, com respeito essas pessoas, né, que estão, estão morrendo, e, e aí ele responde, por exemplo, e daí, o que vocês querem que eu faça, né, a gente vê que a gente está no desgoverno, né, e, é, o que a gente, o que nós queremos que ele faça, né, a gente quer um atendimento, quer, quer um sistema de saúde que tenha equipamentos, que tenha equipe de trabalho, onde que a gente possa tratar os nossos indígenas, quando estarem nos primeiros sintomas, para que não agrave, e ele venha precisar, né, ser internado na cidade, por exemplo, uma, uma questão que, que o Aventino, que é o presidente da Associação Apti-Kati, que é dos povos indígenas, do Partido Indígena do Tumontumar, que ele fala assim, a minha preocupação, é quando a gente, é, tiver que tirar esse indígena da aldeia, porque tem que fretar um avião, e, além de trazer eles para a aldeia, chegar no lugar mais próximo, que não tiveram leito. Meu Deus. Não tem um leito para isso. Aham. E aqui, a realidade dos povos na Amazônia, é assim, é, a maioria, para, está a 200 quilômetros longe de uma UTI, quer dizer, a UTI mais próxima fica a 200 quilômetros, né? Sim. Então, e é, 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 é uma, uma grande preocupação que a gente tem, né? É uma realidade, esse genocídio, esse institucionalizado. E, eu, eu vou voltar um pouco, assim, para a nossa região aqui do Tapajós, e também, né? É importante a gente falar, que é uma realidade que a gente traz para vocês. Aham. Por exemplo. Só para dar um salve para quem está chegando agora, é, a gente está falando aqui com a companheira Lila Borari, ela é, é, de Altair do Chão, e a gente está falando sobre enfrentamento, da pandemia entre os povos indígenas. Tem bastante gente aqui que também, que eu estou identificando que é, que é do, do movimento indígena. Tem muitos amigos meus também que são, é, que são etnólogos ou indigenistas, que estão acompanhando a live, também mandar um abraço para eles. Hoje eu recebi uma notícia Lila, muito chato, por meio dessa minha rede que eu tenho, que é, a morte de uma criança numa aldeia, é, Calapalo, no Alto Xingu. E, acho que é importante remarcar isso, e é um, eu tive uma convivência com o povo, com os povos Calapalo, durante o tempo da minha vida, e por, por conta dessa minha relação com esse, com esses estudos da área das ciências sociais. Então, mandar um abraço para eles também. Vamos lá. É muito triste, né? É muito triste, é muito triste. É uma perda de uma criança, de qualquer parente nosso, né? Não é? E a gente está nesse momento também que, é importante a gente falar que, o ritual da despedida, né? A gente está sendo proibido de fazer, né? Esse momento do luto, de viver, e a gente sabe que tem vários povos que têm rituais que são diferentes e que agora a gente não pode realizar, né? Esse ritual da despedida. Enfim, eu estava falando em relação aqui à nossa realidade, né? Que, por exemplo, a margem do Tapajós, né? A gente tem várias comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas e que já tem acesso à internet, por exemplo, mas o acesso à cidade é de barco, né? Então, os rios são nossas estradas. E aí, cada vez que vem na cidade, vem todo mundo junto, na rede, né? Também é um espaço muito grande de proliferação da doença e o fato de você vir na cidade, voltar e levar para a aldeia. E a gente fala assim, em relação às políticas que poderiam ter vindo para ajudar nesse momento, né? A gente viu o auxílio emergencial. Então, algumas pessoas que têm acesso, que não é a nossa realidade aqui, né? É um auxílio que não é para a gente, por exemplo, né? Mas, aonde quem tem acesso à internet conseguiu fazer o seu cadastro, por exemplo, mas aí, para ele receber, ele tem que vir na cidade, né? Para ele conseguir ter esse acesso, ele vem na cidade. E foi a gente ver que muitas vezes aconteceu isso. A contaminação das comunidades, né? É por, né? Vim, vir à cidade, levar a doença até, e o auxílio não pensado para os povos, né? Para as comunidades, da Amazônia. ele aumentou ainda a contaminação. Sim. Então, isso que você falou é chave, né? Porque o que era para ajudar acabou sendo um fator de transmissão da doença, não é? sim. E aí, todos esses fatores, né? Que a gente tem falado, que aumenta ainda, né? Esse, os povos indígenas a ser pessoas com maior número de vulnerabilidade, a gente vê o avanço, por exemplo, de áreas desmatadas, de terras indígenas sendo invadidas, de garimpo ilegal. Então, os povos indígenas já têm uma questão de saúde muito abalada, porque, por exemplo, a malária, ela aumenta com o desmatamento, né? A gente já enfrenta doenças viroses diversas, né? Que são responsáveis por uma parte de mortalidade aqui, na Amazônia, né? Em geral. E aí, uma realidade nossa aqui, que é o aumento do garimpo na região do Tapajós, né? No Alto Tapajós, o povo Muduruku, né? A nossa parente Alessandra enfrentando essa luta com o povo, né? No seu território. Então, o garimpo, ele poluiu todo o Rio Tapajós, né? O nosso Rio Tapajós, ele é contaminado com mercúrio. Então, a população que se alimenta do peixe aqui na nossa região, ela acaba acumulando mercúrio no seu corpo, né? Então, provavelmente, que eu não fiz o teste, né? Mas, provavelmente, todos nós estamos contaminados, né? Então, o meu companheiro que chegou aqui na região, ele está há 10 anos aqui na região, ele tem, fez o exame, tem um alto nível de mercúrio no sangue, né? Então, nós que já moramos aqui a vida inteira, e quando as pessoas, né, vêm, que são contaminadas pelo seu alimento, né? Sim. E, aí, nesse momento, eu estou vendo a Val Munduruku aí, também falando, a Val, ela, ela é uma, uma indígena do povo Munduruku, do Alto Tapajós, a terra onde ela, ela é original, é tomada, né? Ela cresceu ali no meio do Garim, que hoje ela é uma ativista ambiental, ela faz parte do nosso coletivo, e, recentemente, ela tem recebido muitas ameaças, né? De lá. E, que preocupa muito, porque ela está aqui, ela veio estudar aqui, né? Veio fazer faculdade, e a família dela está, está lá, né? Nessa região. Então, muitas coisas, a gente acaba se preocupando, né? Ela fica, faz a parte dela, né? De ativismo, pelo lugar, mas a família dela está lá, rodeada, né? Pelas pessoas que querem prejudicar. É, E, é uma, é uma, é um ambiente muito perigoso, né? Essa questão do Garimpo. Ah, sim, é. O Garimpo, eu imagino que o desmatamento, o Dubiajone, falou que houve muito desmatamento, crescentimento no Alto Tapajós, é, tava, o colega também tava, tava dizendo aqui, é, mas legal, muito, muito forte esse seu depoimento, Leila, eu achei que essa sua, sobretudo a sua chegada de, de falar que o isolamento dos povos indígenas começou 500 anos atrás, traz uma ótima inversão de perspectiva pra gente. O que você, pode falar. É, e aí eu, eu volto a minha fala aqui pra Alter do Chão, né? Por exemplo. Que, ano passado, é, a gente teve um fato aqui, que foi muito forte, né? Eu vi, o Gustavo entrou também, um pouco aqui na, na nossa live, que ele fazia parte da Brigada de Alter, né? Então, um fato que, foi, foi, em relação às queimadas na Amazônia, né? E, nesse momento das queimadas, o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, vinha sendo, né, atacado, inclusive a nível internacional, responsável pelas, é, aumento das queimadas na Amazônia, e teve uma comoção, né, mundial aí, e aqui a gente tinha a Brigada de Alter, que já estava há um tempo, ela já existia há um tempo, não só agora, mas porque, Alter do Chão, é a 38 quilômetros da cidade de Santarém, e quando tinha algum foco de incêndio, algum tipo de queimada, a gente não conseguia, contactar o bombeiro, o corpo de bombeiros, que tem que atender, não só o município de Santarém, como o município de vizinhos. Então, eles tiveram essa iniciativa, e a gente, né, apoiava, claro, são nossos parceiros, inclusive, e, nesse período do ano passado, né, enfim, foi envolvido, teve a, a Brigada de Alter, foi acusada de, de ser, né, autor de incêndio de Alter do Chão, que a gente, né, não acredita nisso, e eu estou falando em relação a isso, porque, é, já estávamos enfrentando um problema sério, de especulação imobiliária, e, de, invasão das terras aqui da região, porque a gente, vive numa vila que é, que, a gente vive, a nossa economia de turismo, né, então, eu sempre, eu trabalho como guia de turismo aqui em Alter do Chão, e, toda vez que eu vou levando pessoas, para passear, conhecer nosso lago, né, nosso garapés, e eles, né, dão uma olhada na vegetação ao redor, eu sempre falo assim, é, não tem casa aqui, né, não tem muita casa aqui, mas não tem muita casa aqui, porque a gente não deixa, a gente sempre está brigando, porque, quem não gostaria, de ter uma casa, na beira do Lago Verde, né, então, a gente fala, fala assim, então, não é fácil, quando você chega para conhecer aqui a região, que está do jeito que está, mas é por causa de muita luta nossa, né, sim, então, não é fácil, então, quando aumentou, sim, teve estrada aberta aqui para a região, o fogo, ele é usado, o que a gente fala, para limpar aquela área de vegetação, e depois fica mais fácil para você cercar, você se apropriar, você montar uma casa, né, então, a gente teve esse fato aqui, e o que nós vimos? Que agora, com a questão do isolamento, do Covid, aumentou aqui, visivelmente, as construções, tem uma, tem um caso, aqui é o Terra do Chão, que tem um prédio, né, sendo construído, praticamente, aqui na beira do Lago Verde, é um projeto de sete andares, né, dentro de uma área, que é, é, totalmente delicada, né, então, essa nossa briga, também é uma briga, né, porque é contra empresários, né, contra o ramo imobiliário, contra interesses, interesses muito grandes, né, Exatamente. E, e aí, a gente tem, né, tem que segurar, além do, da questão da pandemia, tem toda essa invasão aqui na nossa região, né, esse afrouxamento das leis, né, essa questão que o Salles fala, né, que quer flexibilizar as leis ambientais, a gente fica muito limitado, né, quem tem condições, para, a gente para de trabalhar, mas quem tem condições, ele quer deixar o trabalhador construído, o seu, seu prédio, por exemplo, exposto, né, exposto, né, que legal, o seu trabalho de, o seu trabalho de, de guia turística, turismóloga, também é um trabalho de conscientização, né, é um trabalho de, e eu imagino que você também deva, é, dar algumas lições de éticas, nesses, é, nas pessoas que vão para aí, para poder, porque é importante que vão para aí, que consumam, mas que voltem com uma consciência, isso é fundamental, né? Sim, todas as pessoas que eu tenho contato, né, que vêm para cá e têm contato com a gente, tal, não só eu, como, tem várias meninas da nossa associação, que também trabalham com turismo, né, e a gente procura sempre falar da nossa história, né, evidenciar justamente nossa cultura, nosso território, e a gente fala assim, é, quando, quando o turista vem para cá, ele nunca ouve falar no povo, no povo morar, ele ouve falar nas praias, né, na parte que tem aqui, na vida noturna, na dança, nas festas, mas aí ele desconhece, por quê? Porque o processo é esse, de sempre invisibilizar, né, os povos que existem aqui na região. Muito legal. Muito interessante. Invisibilizar os povos, e o que significa também, invisibilizar toda a luta, né, Leila? Porque, é, existe um trabalho que é muito, pelo que você está, e pelo que eu sei, e você, pelo que você me conta, nos conta, e está nos contando agora, é, tem uma luta muito grande por trás, muito organizada, que requer dedicação de tempo, inclusive disposição da própria vida. O Brasil é um país que tem matado muitos ativistas, nesse período. Você acha que, durante a quarentena, durante a pandemia, essa, esse, esse, essa, esse clima, de ameaça e perigo, sobre o ativismo, dos povos indígenas, ele aumentou? Eu acredito que sim. Hoje eu tenho falado com, com as meninas, antes da nossa live, né, que a gente tem, a nossa organização, ela tem recebido, é, mensagens, é, que a gente está vendo, além de ser perseguida, né, a gente fala assim, eu não sei porque, é porque a nossa organização é indígena, e é só de mulheres, né, e a gente tem recebido, assim, muitas mensagens, é, de pessoas que querem descredibilizar, né, a nossa organização, é, falando que a gente está ganhando dinheiro, em cima do movimento, que a gente quer se aproveitar, né, de, quer se aproveitar desse momento, né, para ganhar, para ganhar dinheiro das pessoas, e tal, de doação. Esse tipo de discurso, sempre vem em cima das ONGs, né, e ele aumentou muito, muito, né, nesse governo, a gente viu, é, e a gente tem recebido isso, e também ameaças, né, claro, e, é, no artigo que eu escrevi, inclusive, né, para a revista, para a Perseu, é, eu tinha, eu escrevi sobre, a questão do aumento, né, das mortes, e que a gente acaba tendo só nas nossas mídias, né, eu, eu, tem uma mídia que é a mídia índia, que ela também divulga, né, muitas notícias, é uma iniciativa de jovens, né, de jornalistas, indígenas, é coordenada por jovens indígenas, é muito legal para quem está assistindo, e que não é do movimento, que sigam, e que, né, possam saber mais de informações disso, então, com certeza, aumentou sim. Mídia índia. É, mídia índia. Legal. Nosso parceiro aí da mídia índia. Isso, legal. Muito bom. Leila, eu, eu, Hugo, agradeço demais você ter, ter dedicado seu tempo para, a conversar com a gente, viu? É, eu que agradeço, né, estamos à disposição, agradeço o espaço, é, a nossa luta é essa, é, também de ocupar, eu falo isso também na política, né, Paulo, que a gente precisa, hoje a gente está com uma deputada federal, que é a Juliana Gapixana, né, e, hoje, eu não sei como está, mas, pelo que eu li hoje, estava sendo votada, né, uma PL 1142, que é para o, né, que, que é para um auxílio também para os povos, né, voltada ao combate, aos defeitos do Covid, né, a pandemia, mas voltadas para os povos indígenas, quilombolas e população tradicionais, né, então, pelo que eu li, eu ser votado hoje no Senado, porque já tinha sido votado na Câmara dos Deputados, né, eu sei que era uma PL feita por uma, uma deputada do PT, inclusive, né, do Mato Grosso, e a gente tem agarrado também nessa luta, de ocupar os espaços de tomadas de decisão, porque é muito importante, né, a gente precisa ter essa representatividade, em todos os espaços, eu agradeço esse, mais uma da reconexão que ele teria, acho que a gente tem que, né, unir mais, aproximar mais, né, nosso contato com os povos indígenas, é, durante essa live, eu gostei, eu falei muito povos indígenas, que eu queria mesmo falar, porque, né, o ministro da Educação disse que odeia, odeia, a palavra, é, a odeia a palavra, povos indígenas, né, ele falou, né, então, a gente, cada vez mais a gente vai falar povos indígenas. Exatamente, exatamente, o ministro da Educação falou isso, e a Damares também falou algo muito parecido, que tem a ver com uma forma de genocídio cultural também, que é a preocupação dela de que supostamente, de que supostamente, de que os quilombolas, os indígenas estão crescendo com seus próprios valores, que coisa boa, né, que isso está acontecendo, né. Que coisa boa mesmo. Como se fosse importante. Pois é. E a gente tem, tem essa luta, eu gostaria antes, né, já me despedindo mais, falar que também tem uma organização aqui na região, que é o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, eles estão fazendo atendimento aqui, diversas aldeias, que é o CITA, e eles estão com uma campanha, né, online, pode acompanhar o trabalho deles, estão indo com o barco, a juventude indígena está ajudando, é um trabalho muito importante, né, que ajuda a população a ficar em casa, né, para não precisar da intensidade. Então, eles estão, então, quem puder ajudar, né, a gente está também com uma campanha, as suradas do Tapajós, né, mas é somente para aqui, para a região e para as sócias, né, do coletivo, para a região de Alter do Chão. Outra questão também que eu gostaria de evidenciar aqui no momento é de um parceiro nosso, que é o Projeto Saúde e Alegria, eles trabalham mais de 20 anos aqui na região, e, assim, eles vêm sempre apanhando, né, desse governo fascista, né, falando contra as ONGs, querendo criminalizar as ONGs, e hoje eles estão fazendo um trabalho magnífico, que era dever do Estado, mas hoje eles estão presentes e estão trabalhando sem parar, né, no combate, né, o Covid, eles também estão com... Eu acho interessante isso, que é um programa na rádio, né, na rádio local aqui para a região, que é o meio de comunicação que chega mais nas comunidades, que é de informação, porque falta muita informação de que essa doença, né, a gente pensa que... Para a gente que tem esse acesso, né, mais a gente vê, mas quem mora longe é muita dúvida, né, inclusive sobre remédio, se existe remédio em mão, então eles estão fazendo toda a sexta-feira esse programa, e a gente quer, né, evidenciar cada vez mais o trabalho das organizações locais, né, que estão fazendo o bem para cá. E a gente já está terminando, Paulo? Você tem todo o tempo do mundo, querida. E, assim, né, eu gostaria de levar uma reflexão da gente. Eu acho isso, isso. Pode dar seu recado, você está aqui para isso. Levar uma reflexão para a gente, né, quem pode, quem tem essa oportunidade, né, de refletir sobre a nossa vida nesse planeta, né, como a gente está cuidando dessa Terra, que, para a gente, ela é um ser vivo, ela está viva, né, então a gente tem nós, povos indígenas, nós, povos da Amazônia, a gente entende, né, que a Terra, ela é um ser vivo, e a gente faz parte dela, né, então o ser humano, cada vez mais, ele não respeita a diversidade, né, ele não respeita a natureza, ele é um ser que, altamente degenerativo, né, por onde passa, então, como a gente está cuidando desse ambiente, né, vamos cuidar juntos, vamos tentar, quando voltar disso tudo, né, ser melhor, se alimentar melhor, saber de onde vem nosso alimento, né, e criar mais oportunidade para todos, porque eu aprendi aí com vocês, né, na reconexão, periferias, né, porque, às vezes, a realidade das periferias, do local, a gente precisa levar boa alimentação, né, para todos, então, quando a gente fala isso, né, uma segurança alimentar, eu falo assim, é segurança alimentar, mas, para quem pode pagar, para quem tem acesso, porque, às vezes, quem mora na periferia, ela vai comer o que tiver, né, então, a gente precisa repensar como a gente está cuidando das pessoas, né, pensar muito bem na hora de você fazer o seu voto, de você votar em ser representante, pensar nas pessoas que estão representando politicamente, né, nossos líderes, Então, é esse recado que a gente traz, né, vamos cuidar melhor do ambiente que foi dado para nós, porque nós acreditamos que, dentro do lago, existe um protetor, dentro do Igarapé, existe o protetor, dentro da floresta, existe o protetor, né, então, é o respeito que a gente tem, com a natureza, e eu acho que a gente precisa voltar, porque a gente tem escutado muitos líderes indígenas a falar que a nossa terra aqui, ela está chateada com o ser humano, né, por isso que ela responde como a doença, então, a gente precisa cuidar mais de cada um de nós, né. É. Ah, legal, Leila, legal saber que você, que você tem esse feedback para a gente sobre a questão da alimentação, tem várias pessoas passando por aqui que também são de outros movimentos desse projeto, né, Reconexão Periferias, a professora Ana Lu também está mandando abraço para a gente, a Malu estava aí sempre dando, mandando boas energias para a gente, é, mas assim, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou, agradecer demais a Leila, Leila, se você tiver sugestão de quem vir para cá para ser entrevistado, você, para conversar com a gente no perfil do Reconexão, você manda, vamos falar também sobre política indígena na TVPT, quando vou falar para chamarem você e outros parentes também, um abraço a todos os amigos que passaram por aí, queridos e queridas que estão, que acompanharam a gente hoje, eu aprendi muito contigo hoje e agradeço, viu? Obrigada, Paula, eu também, enfim, quero agradecer as pessoas que estão assistindo, né, os recadinhos que eu vi passando. Isso, que não deu para responder a todos, né? Sim, e a Nalu também, né, a professora Nalu que está aí, eu estou devendo para ela, ela fica insistindo para eu escrever para ela, eu estou fodindo dela, mas eu vou escrever. Tem que escrever para sair no livro, poxa. Sim, e professora, pode deixar, que a gente vai trabalhar nisso. E aí eu agradeço o espaço, viu? Vamos sim, vamos trazer mais parentes, né, de outras regiões para vir também conversar aqui e poder compartilhar de como é, né, como é a sua vivência da gente nesse momento. Obrigada, Paula, obrigada à reconexão. Depois disso aí, depois dessa conversa vai ficar no YouTube e no canal da Fundação Perceba Abramo. Então, isso não vai se perder, não, vai ficar no, no IGTV também, né, que é a TV do Instagram e vai para o, e vai para o YouTube da Fundação Perceba Abramo. E a Nalu está cobrando, está cobrando um artigo, hein? Eu vou, bastante por ali, pelo que eu percebi que veio prestigiar a gente. Legal. Tá bom? Um beijão para todo mundo. beijo, beijo para a Yane, que tem falado aí bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. Obrigado.